O que é esse tipo de verdade? O que é esse tipo de verdade? Você tava com uns problemas com rast, aí eu pensei nem me atrapalhar. Eu não me importo. Nós vamos mostrar pra eles o que é esse tipo de verdade. Pode soltar o sol. birth, dia vor que as coisas se fede você tem rita. 3, 2, 1, 2 e 3 e 2. Mas eu sei que eu sei que está tipo de verdade por primeiro, de que eu poderia比例 ser feito por 5, 12 e a pouco. Ali, eu não sei se eu tenho, como eu não me importo. têm um Aji por передo menosثر fin a semana. Há algo mais negrado quando elas me importan a passar, Música Música